Meus amigos de Cambira, pra mim é um prazer enorme estar falando com vocês nessa noite bonita que é a convenção do PROS. Olha Toledo, você é um grande companheiro. Pra mim, que sou presidente estadual do PROS, deputado federal, estou muito feliz em poder ter numa cidade uma chapa pura do PROS. Você, sem dúvida alguma, representa o PROS do Paraná. E tenha certeza, estarei aí com você na tua campanha, junto com a vice-prefeita Ana, estaremos juntos aí. Marca as datas das reuniões e o deputado federal estará com você. Não só agora na campanha, Toledo, você sabe muito bem, você já me conhece. Nós estaremos juntos a partir do ano que vem, trazendo os recursos que Cambira precisa para que você faça uma grande gestão. Eu sei da tua capacidade, eu sei do teu conhecimento, da tua honestidade, do trabalho que você faz em Cambira. Tenho certeza que o povo também reconhece tudo isso e dia 2 de outubro vão votar em você e na Ana para prefeito e vice-prefeito. E você, sendo, sem dúvida alguma, o candidato do PROS, que tem chapa pura aí com a Ana vice, nós estaremos junto com você na campanha, fazendo com que o povo possa ter a certeza de que votando em Toledo para prefeito, vão ter, a partir do ano que vem, o apoio a toda a força do mandato do deputado Toninho a favor do município de Cambira. Conta comigo, Toledo, conta comigo, Ana. Nós estaremos, sem dúvida alguma, fazendo tudo o que for possível para que os recursos que Cambira precisa cheguem para que vocês possam trabalhar com muita transparência, com muita seriedade. Também vamos trabalhar bastante, Toledo, aquilo que já pediu para mim, que é sobre a PR444, né, muitos acidentes. Teremos que trabalhar para fazer com que o governo federal, junto com o governo estadual, tragam solução para esse problema. E nós estaremos junto com você, fazendo com que essas coisas aconteçam. Parabéns pela tua decisão de sair candidato de chapa pura. Parabéns à Ana, a tua vice, e todos aqueles que estão aí essa noite. Quero cumprimentar a todos. É muito importante essa parceria. Eu sei que tem lideranças importantes te apoiando. E eu quero dar os parabéns a todos eles, porque souber escolher um candidato honesto, sério e competente para conduzir, a partir do ano que vem, o município Cambira. Um abraço a todos e uma boa noite.